De todos os dias um sinal de vida, nem que seja de fumaça, de tambor, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por bilhete, por carta. Deixe o mundo saber que você está por aí, que é uma pessoa cheia de vida, pronta para vencer e louca ou por novos desafios, a sorte bate a porta de quem coloca o número da casa. Nunca perca a sua garra. Nunca! Jamais perca aquela garra de quando você se prometeu que seria um sucesso, lembra? Aquela garra de quando você era jovem e queria mudar tudo ao redor para que fosse do seu jeito. É, aquela garra que hoje talvez esteja adormecida. Não é tempo de deixar como está para ver como é que ficará. Retome agora o seu lugar no jogo da existência. Planejar uma taqueada amorosa ou profissional com classe é mostrar conhecimento e envolvimento com o assunto. Uma bela taqueada sempre rende bons pontos. Se você não visualiza os resultados antes de promover a ação, ela pode sair errada e não chegar onde você esperava. Fazer um bom gráfico de sua vida e acompanhar suas próprias estatísticas de existência podem lhe apontar as direções a seguir, os pontos a reforçar e até mesmo o que deve ser mudado. A maioria das pessoas acompanham tantos gráficos de dados todos os dias. É hora de iniciar acompanhar o seu. Invista nisso. Só lhe trará benefícios. Yes, yes, yes! Aldemir Borges. Publicidade. Deus conosco sempre. Gratidão sempre.